Oi, eu sou a Jerusa do canal Na Cozinha com a Jerusa e a receita de hoje é bolinho de chuva de sabor chocolate. Acompanhe o vídeo, é uma delícia! Oi pessoal, então a receita que nós vamos fazer hoje é bolinho de chuva de chocolate, muito gostoso. Então eu tenho para essa receita um ovo inteiro, vou colocar aqui no bolo, vou dar uma mexidinha aqui. Eu tenho aqui também, 5 colheres de açúcar, colher de sopa, é bem facinho, até uma criança faz esse bolinho de chuva de chocolate. Mas pense num bolinho gostoso. E já coloco aqui o achocolatado ou chocolate em pó. Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Pronto, esse bolinho é facinho, porque você mistura tudo. Aqui agora eu vou colocar o trigo. Aqui eu tenho de trigo, 2 xícaras de trigo. E essa xícara é de 240 ml. Pode colocar tudo aqui dentro. Aqui eu tenho 200 ml de leite. E vou colocando aos poucos. E misturando. Vou colocar o restante. Agora a gente vai mexer bem aqui, para unir os ingredientes. Pronto aqui, já está no ponto. Eu vou colocar agora o fermento. É uma colher de sobremesa de fermento em pó. Fermento para bolo. Nós vamos mexer. E já vamos fritar o nosso bolinho de chuva. Delicioso. Antônio está só esperando aqui eu fritar para ele comer um bolinho desse. Delicioso. Um bolinho só? Não, não. Bastante. Meia dúzia, meia dúzia. Então, aqui já está prontinho. E o ponto é esse. Você pega com a colher, ele tem que ficar firme. Assim, na colher. Está vendo? Viu? Então, esse é o ponto. Se por acaso a sua massa ficar mole, você acrescenta mais um pouquinho de trigo para dar esse ponto aqui. A gente vai jogar assim, no óleo para fritar. E ele cai dessa maneira. Então, é isso. Para não errar. Vamos lá, agora. Agora, vamos fritar os bolinhos de chuva. Você pega assim, ó. Faz isso com a colher. Ai, que lindo. Eu estou fazendo com colher de sopa. E vai fazendo isso. Eu estou fazendo grandinho. Mas você pode fazer o seu bolinho aí do tamanho que você quiser. Olha que perfeito. Essa massa aqui, você não pode errar, porque ela está bem explicadinha. Olha, está vendo? Você pode ir com calma, não precisa... E vai colocando. Ele vira sozinho, está vendo? Que lindo. A gente chamava esse bolinho de bolinho que vira sozinho também. Porque ele... A gente coloca ele aí, ó. Ele vai se virando. Pronto. E se alguns não se virarem sozinhos, porque às vezes eles se atrapalham aqui, você pode dar uma viradinha nele também. Não tem problema. Olha que lindo. Eu fiz o meu grande. E você vê que o óleo está muito quente, dá uma baixadinha, mas não pode esfriar o óleo. Não pode queimar também os bolinhos. Olha que lindo que eles estão ficando. Esse aqui eles estão escurinhos, porque eles são de chocolate. Se você fizer esse em chocolate, eles ficam todos amarelinhos. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente já vai tirar. Já estão assadinhos. Como os meus são grandinhos... Grandinhos, né? Parece um mostrinho, né? Como eles são grandinhos, então a gente demora um pouquinho mais. Se for menorzinho, aí rapidinho ele já assa. Já frita, quer dizer. Isso aqui é uma delícia pra você fazer em lanche da tarde, café da manhã, não importa. Eu vou fazer mais uma vez. Vou fazer todos e já volto com vocês. Já fritei todos os bolinhos de chuva de chocolate. Eles são moreninhos assim, porque são de chocolate, né? Aquele que é feito só com trigo, ele fica todo amarelinho, branquinho. Mas eles estão muito cheirosos, não estão, Antônio? Hum, vamos ver o cheiro. Então, agora isso aqui é opcional. Eu tenho aqui meia xícara de açúcar. Como eu uso aqui o açúcar cristal, eu bati o açúcar no liquidificador. Mas você pode usar o açúcar refinado. E eu vou colocar uma colher de achocolatado aqui, ou chocolate em pó. Vou misturar aqui, ó. Já dá o acabamento aqui nos bolinhos de chuva de chocolate. Gente, isso aqui é muito bom. Vocês não calculam. Aí aqui a gente joga assim por cima. Parece uma neve. Uma neve marrom, né, Antônio? É. Isso, ó. Você vai jogando aqui, ó. Por cima. Esses bolinhos. Gente, vocês não imaginam o cheiro que está aqui. Podem fazer aí que vocês vão amar. Agora aqui eu vou misturar assim, ó. Eu dou uma misturada. Para pegar em todos. E vou jogando mais. O cheiro de chocolate é... Está sentindo o cheiro, né? Inexistível. Isso. Eu vou dar uma mexida em todos aqui e já volto com vocês. Já finalizei jogando todo achocolatado com açúcar por cima dos bolinhos. E agora é só a gente experimentar. Para você saber que ele está bem fritinho, né? Para não ter dúvida de... Você sempre usa aquela temperatura controlada para não queimar, ó. Esse aqui, quando ele está assado, está bem assado, não frito, bem fritinho, ó. Você faz o teste do palito, ó. Não tem aquela massa mole. Então é isso, ó. Olha como é que... Olha para isso, ó. Veja que delícia. Agora nós vamos experimentar. Aprovado. Muito delicioso mesmo. Vocês vão fazer aí. Está vendo? Ele não fica encharcado. Observou, ó. Não fica encharcado. É uma massa deliciosa. Então pode fazer essa receita seguindo o passo a passo direitinho. Que vai dar muito certo. Então, pessoal, é isso. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo da Tchau, Antônio. Tchau, pessoal. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. E aí, olhando para essa delícia. Pena que vocês não podem comer. Mas é só fazer aí na sua casa. Que vocês vão se deliciar com essa receita. Tchau, tchau. Tchau.